Sete minutos, destaque internacional morre aos 51 anos, o ex-ginasta húngaro, Silvester Skysolani, campeão olímpico na prova das argolas. O atleta compartilhava publicações anti-vacina na página dele do Facebook e se recusava a se imunizar contra a Covid-19. Para poder continuar com o trabalho de treinador em contato com crianças, ele recebeu uma dose do imunizante pouco antes de adoecer, o que significa que ele não havia ainda desenvolvido um nível suficiente de anticorpos. O contágio com o coronavírus ocorreu no início de dezembro e ele foi hospitalizado em Budapeste em estado grave, precisando de assistência respiratória por várias semanas antes de falecer.